A nova sala do programa Mais Empregos começou a funcionar na manhã desta terça-feira. O espaço fica no térreo da Assembleia Legislativa de Goiás. O objetivo é aproximar ainda mais quem está em busca de um emprego do mercado de trabalho. Através da Secretaria da Retomada, secretário César Moura, nós entendemos que a Assembleia Legislativa, muitos da população, aqui vem em busca de um emprego, de ser inserido no mercado. Nós temos a nossa Escola do Legislativo que prepara, qualifica. E agora, com mais emprego na sede da Assembleia, a exemplo, hoje nós temos mais de 4 mil vagas na iniciativa privada sendo ofertados para aqueles que ora busquem esse apoio. O atendimento vai das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, de segunda até sexta. Quem tem interesse em uma vaga, basta trazer os documentos pessoais e um comprovante de endereço. Aquela pessoa que não tem um currículo pronto, não tem problema, porque os atendentes ajudam também a montar um bom currículo. A gente brinca que as pessoas só precisam de disponibilidade e interesse em entrar no mercado de trabalho. Nós orientamos como se portar em uma reunião, mas só preciso que traga o documento pessoal e o comprovante de endereço. As vagas são para as mais variadas áreas e com salários atrativos. Nós temos vagas em indústrias, comércio, vagas com salários superiores a 10 mil reais. Então, nós temos as vagas e seremos o elo da população, com a indústria, com o comércio, enfim, com todo o mercado produtivo privado do nosso Estado. Obrigado. 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 Obrigado.